A bala solta, ali pereceu o Tordímeo, o campo rovinado agora a favor da equipe do Atlético Rolada na ponta direita, chegou o Prodomiro do Zaratio, pintou o gol do Galo, que é no Caixa! Caixa, 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 Caixa Galo, Galo, Galo Do Galão, da Massa É da Máquina, é da Máquina, é da Máquina 2021, é da Máquina de triturar adversários 2021, é gol do Galo, é gol do Galo, no fundo do barbante, numa arrancada sensacional, desesperado, furacão desvia muito, jogada rápida na direita, de pé em pé, rolada na boca do balai, Keno, Keno aguenta, bebe leite. Que na uninho, no fundo do barbante, sai na frente, o galão da massa aqui no Paraná, para o Atlético, zero para o furacão. Para o time do Galo, tocada para a Nath, o Nath dominou, e abriu lá na ponta direita para a Savarino, tem o Hulk, lançou para o Hulk em condição, é o segundo, bateu, caixa! Gol do Galo! Gol do Galo! Nós somos o Hulk, 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 que para o fundo do barbante, é gol do Galo, no Paraná, na decisão, tinha que ser dele o gol do título, tinha que ser dele o gol do título, É mais um gol do Galo na Copa no Brasil, é o sexto gol do Galo na Copa no Brasil, o Atlético Paraná, esse não fez nenhum, incontestável título atleticano, Incontestável título da Máquina 2021, é da Máquina, é da Máquina, é da Máquina de fazer gols, mas joga muito, o tal do Hulk é o gol do grande título, para a alegria do meu povo, Hulk, Hulk, não poderia estar em pés melhores do que o do Hulk, o sexto gol do Galão da Massa, o segundo aqui no Paraná. Olha a bola metida na boca do gol, desvio de cabeça, caixa do Paraná, gol do Atlético Paranáense, me parece que é o virha aqui pela direita. Jaderson, Jaderson, Fernando para o fundo do barbante, é gol, é gol, é gol do Atlético Paranáense no finalzinho, para descontar agora. 2 para o Atlético 1 para o Furacão